Sejam bem-vindos a mais uma parte da Planet Leia aqui no canal do Zang Então na última parte nós fizemos o circo lá em Cambry Machucamos bastante o exército do Herbert, ele vai ficar recuperando o tempo Embora tenha outro exército aqui dos Reis do Atom pra matar Mas por enquanto não há nada que eu posso fazer contra ele Tanto que ele pode estar com a gargazão usando aqui Mas eu vou ter que esperar que repou o exército, não tenho o que fazer De cavalaria não perdi nenhum pra repou esse aqui, então Sem preocupações Os regimentos devem liberar em nove turnos ou dez agora Eu estou esperando fazer uma rebelião aqui em Galbaraz pra gente poder Começar a fazer um exército aqui, hein Mas estou descendo com o Gotuk aqui também, né Pra gente poder vir aqui pra Grumigdal, pegar o resto da província O Gotuk já mexeu nesse turno, né? Tá bom Leonardo tem um exército de uma esfera aqui em cima do Coração de Pedra Tem que tomar cuidado com ele Eu vi que aqui em Carroburgo tem um marco muito bom, que é a sala capitular dos Cavaleiros Pantera Libera praticamente todas as Cavalarias que a gente tem como recrutar E inclusive os Carmezinhos aqui, eles são muito bons Então seria interessante a gente trocar os Carmezinhos por esses Cavaleiros de Mor que a gente tem aqui Ou até mesmo a commit manobra ali Porque se não me engano a gente dá bônus pra A gente tem que colocar essa Cavalaria pesada Vou mexicar até casa Tem que colocar esse ponto aqui também, que eu não coloquei ainda Cadê? Esse daqui Cavalaria dos Carmezinhos, exatamente Daria até pra cobrar tributo ali, mas por enquanto eu não vou fazer isso não Vamos melhorar aqui em Outdorf Coisa de renda Pra continuar ganhando mais dinheiro Ou dá pra construir... é, põe Grumburg level 3 Vou colocar a muralha ali A Luca Ferrara esperando a rebelião A Herbert esperando seu exército Você não tem como fazer nada Você não tem como fazer nada Aqui no próximo turno Acho que a gente alcança a mina de pedra amarga Para os pirata agirem Vamos passar o turno Como eu falei né, esse exército aqui Ele não é especialista em bater em Orc Mas é exército tematizado Então vamos ver como ele se comporta em batalha Se for uma batalha de choke point Talvez a gente tenha chance E é, beleza Então vamos tentar defender esse aqui Beleza, um gargalo aqui Não tem muita fantasia pra segurar Mas acho que a gente consegue fazer alguma coisa Vamos tentar evitar usar Muita unidade Mas vou ter que fazer uma formação mais densa aqui Vou ter que gastar pelo menos uns 3 espadachins aqui Pistoleiros podem ficar aqui Para atirar nos caras Arqueiros atrás Os caras O pikeman Fica aqui E o meu 8 espadachim fica aqui Que é o general Ele fica aqui Consegui dar o bônus de liderança Para a galera na frente Vamos ver o que que dá aí Não estou com toda esperança que eu vou conseguir defender esse aqui não Não estou com toda esperança Mas... Não custa tentar Sim, senhor, rápido! Oh! Quick, marcha! Missiles at the ready! Swordsman! Forma a ring of steel! Acelerar aqui enquanto eles se aproximam Acelerar aqui! Ficonto! A cofazaivim Não estou com toda SHIONS Sextando! Vai deixar aqui Amando! Isso aqui O pessoal 左 Sim, General! Minha horda de mortos. A carruagem atropelou todo mundo aqui. Pega essa carruagem. Minha horda de uma de manhã. Viver! Minha horda, force em umaifde! Hover! Mercado! Minha batata! Minha triga! Minha batata! Mata o que você conseguiu Tinha que ser pelo menos uns alarbadeiros aqui Quem sabe pelo menos um montante para segurar bem a linha diferente Se eu ataria Thierum aqui não segura nada não Nem conta com a unidade mais básica ali da tumba Aquelas causam medo praticamente né Todas causam medo, então eles não seguram a liderança nem ferrando Beleza, não deu certo O Arnissane estava bem fraquinho Pegaram o Zandrig, beleza Entre Zandrig e Camry, obviamente prefiro ficar com o Camry Thorgrim, a linha de defesa não Opa O Gringor falou que eu insola o God aqui, será? Será que está tão confiante assim? Vamos ver essa batalha ali Ok, vamos dar uma olhada nas nossas unidades já já aí Peguei a escola do tesoureiro aqui Duelistas aqui Aqui Vespero aqui Quero um capitão aqui Um capitão aqui Um capitão aqui Félix Vocês Pode ficar aqui Vocês Pode ficar todos aqui Arqueiros aqui atrás Cavalaria Fica aqui também Cavalaria arqueiros Cavalaria arqueiros Do outro lado ali Tá O primeiro aqui Os piratas de Sartosa né Parece que a gente tem uma milícia livre A gente tinha até mostrado para eles Para conseguir uma vez Aqui temos os ladrões lá Os ladrões de Gunsley e Eb Aqui Aqui temos os cavaleiros lança Do outro lado aqui temos os duelistas Fatalha de espada dupla Os vespeiros Que são praticamente os duelistas de um mestre que estão nomados Nosso capitão Que acho que vocês já viram É O outro capitão O Félix Com a sua espada aí Na cintura Um grande Godric Grande mesmo porque Sem usar o mod que eu falei lá que Que tinha bugado os outros heróis Que reescalona o tamanho dos Senhores Lendários Para O tamanho de infantarias por exemplo O Godric que é um anão Era o tamanho de um humano Então tipo eu acho muito suado isso Olha o tamanho do Godric para os caras Ele é um anão Ele tem que ser mais alto com os caras Mas infelizmente usar aquele mod buga O herói das outras facções Então não posso usar ele Mas enfim E aqui temos a Os Cavaleiros Perdidos de Monte Castela Cavalaria Arqueira Bem legal a armadura deles Mas Cavalaria Arqueira Vocês são muito bem equipados Caralho E aqui vocês já viram os carabineiros No começo da campanha Então Primeiro vim vocês aqui Tem um Basilisco O Basilisco é impossível da gente conseguir correr mais rápido que ele A velocidade Sim senhor Passa direito Deixa o Basilisco bater na linha diferente que é melhor Acura Ha A República Tem um Prontos! 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 Em nome do Comet de Trintail! Helperdeiros! Sigmar comandos! Estou esperando ordens! Sigmar guia-los! Prontos! Prontos! Pelo menos! Eu vou! Muito bem! Para o Skullsplicker! Sim, General! Escuta-me! Para o Heldenhamer! É eu! Eu estou aqui! O Gringerns esta aqui brigando também na linha de frente Zordsman! Para o Emperor! Zordsman! Mova agora! Escuta-me! Para os amadores, nós tiramos o sangue! As armas são suas! Suas armas são suas! Sua! Nós somos SIGMARES! Ajuda-me! Zordsman! E se devem ver! oh! Aquilo nó portas! Eu estou fazendo isto! Assim como tinha esperado! Eu estou com o Robaço-venuto! Calvadeiros! Sigmar Corre! Sigmar guia-nos! Vos amigos! Para Heldenhammer! Sordesman! Coloque-os! Para Heldenhammer! Aparece-nos! Agora pode perseguir vocês. Estão atirando os caras. Estes aqui não vamos alcançar mesmo, então deixa quieto. Para Heldenhammer! Coloque-os! Para o Imperador! Coloque-os! Sigmar guia-nos! Ele já valeu, não vai dar para alcançar mesmo. Coloque-os! Eu não preciso matar eles, eu não quero machucar... A vida dele. Deve machucar muito, mas tudo bem. Beleza, acho que eu ainda não perdi os... Dueliz aqui, felizmente. Vamos pegar a reposição. Eu uso o couro agressor aqui por derrotar o Gringor, né? No fim das contas, a pele dele não era nada de ferro. Derrotou o Gringor, pele de ferro. Dando perfura de dar arma mais 20 e arma dando mais 10. Então esse era o único exército que estava escondido, acredito eu, né? No fim das contas, a pele dele não era nada de ferro. Minha meta é feita! O que? O que? O que? O melhor para a gente colocar o Marco? Uma rebelião em Galbarazza que vai acontecer já já. O Marco é 5 mil. Aumenta bastante a renda. Esse cara também seria muito bom, já que a província é grande. O que? O que é o Imperador? Um Gorgazan... Seria bom estar com o Luca Ferrara aqui perto agora, mas acho que... Eles vão atacar no próximo turno aqui. Vai ser um saco, mas enfim... Vou acabar perdendo essa cidade ali. Mas eu não vou pra cima deles enquanto esse exército que não tiver com os regimentos recuperados. Mesmo achando que ele consegue ganhar com o que ele tem aí. Bom, Gautrich... Vamos aqui para a mina da Pedra Amarga. Aqui a guarda só está bem mais sinistra. Do que o exército que o Gringor me trouxe. Mas vamos lá terminar de fazer o serviço agora. Eu vou fazer a luta! Ok, cidade customizada aqui. Felizmente esse mapa não está dando problema porque tem um que está crashando o jogo. Vou deixar os meus arqueiros aqui na frente. Já para casa eles tentam fugir e a gente pressionar eles. Deixa eu ver se a gente está daqui. A gente sobe aqui. Seria bom atacar daqui e daqui. Aqui a gente pode colocar a Cavalaria Arqueira. E pressionar desse outro lado aqui. Vou tentar não utilizar esse cara aqui o máximo possível. Começa aí. Vem para cá. Vocês vêm para cá. Estão defendendo mais o lado esquerdo do que essa parte aqui. E esse tem uma aranha Aracnarok. Estava na Guarda de Santos aqui. Caramba. Vai lá tirar quem conseguir e você fica aqui para dar apoio para ela. Não consigo tancar esse anão do tamanho de um homem. Isso eu vou procurar.. thinkante. E acertar? Cheguei! 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 Arcos grandão, perfeito! Que eu tenho dando perfurante aqui para eles O arco grandão! O arco grandão! O arco grandão! Tirem livremente! Se alguém vier a mexer com vocês A gente... Traz a cavalaria Cheguei! Formação, marcha! O arco grandão! A velocidade! Sim, senhor! Rapidamente! Nos envolve! Prontos para a guerra! O arco grandão! Estão esperando o seu ator! Seu ordem? O arco grandão! O arco grandão! O arco grandão! O arco grandão! É, pode tirar! O arco grandão! O arco grandão! O arco grandão! Seu ordem! Segundo o seu! O arco grandão! Para o empereiro! Siga-os! O arco grandão! O arco grandão! O arco grandão! o o o o Estou prontos para o mundo. Estou quase matando esses carruais de gavaleiros. E a aranha vai se matar, então vamos fazer nada mais forte. Ele já vai ser jogado no lixo. Os granandãs voltaram aqui, tirando nele de novo. Deixa eu fugir não, vai atrás. Pega piratas, peguem. É um alvo fácil de acertar, pelo amor. Para vocês aqui, vamos avançar para cá. Está adianta essa galera aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os gritos do Gore-Tex são muito bons. O dublador dele é maravilhoso. Acabou a munição dos meus arqueiros aqui. Acabou de virar uma cavalaria leve. Então, passo para outro exército aqui. Outro grupo, outro exército? Não, o exército é o mesmo. Outro grupo, outro exército é o mesmo. Eu devo pegar esses arras aqui. Eu quero pegar esses arras aqui. Eu quero pegar esses arras aqui. Eu acho que estou se preparando. Esses armas estão se preparando. Eu vou. Eu vou. Eu só fico aí, espera... Mais um grupo de War Grandão ali... Acertar aquele grupo ali, já foram dois grupos de War Grandão, não tem mais um... Que é esse que está aqui na nossa frente Você também pode... Na verdade eu não vou usar vocês de cavaleria leve não... Os seus status não são muito bons, os dos Monte-Casteles são melhores, porque eles têm muita armadura E aí É isso aí, vamos lá, empilhando o corpo de Ork. Vamos fazer um corte aqui e tocar a campanha aqui em casa. Acabou a manição de todo mundo, só tem o Gringor defendendo aqui agora praticamente. E a gente já está chegando com as fantarias aqui também, então o Gringor vai ter que sair dali para defender. Esse mapa aqui é muito legal de defender. Calma rapazes, falei para fazer a formação primeiro. Formação, formação, formação. Eita, que fuzlamento, velho. Calma aí, Golden, você é Zika, mas você não vai sozinho. Precisa para combate. Agora sim vocês podem vir aqui, comandarias, se bem que vocês já estão brigando com o Aranheira ainda. Agora sim vocês podem vir aqui, comandarias, comandarias, comandarias. Só de perto aí essas minhas pantarias. As coisas aqui são as minhas pantarias. O que é que é que eu preciso da sua regeneração aqui, po. Regeneração para herói é top. E escorreram Agora os anões vão começar a virar guerra Fio! Fio! Oreg! Death ao inimigo! Pronto para a guerra! Sucesso! Vou ocupar esse aqui Ok, peraí, o ar fracassou Não sei onde que era o marco Mas enfim, talismã da preservação Reluzente talismã da preservação, confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Estou precisando de item mesmo, meu caro Golto Vocês não tem nada, velho Como assim, mano? Vocês vêm até mim sem equipamento nenhum Não sei se é magia, pode ser Item encantado Não sei Aqui pode colocar Vou aumentar as baixas Tenho aqui para pegar as baixas capturadas maior Golto Crec Arma Pode ser a lágrima esgrimista Armador não tem nenhuma Reposição de baixas é bom nessa região que você está Baixas capturadas também Coloca a materialinha para você também Por enquanto eu não coloco o atributo aqui Tira esse negócio aqui Vou colocar uma guarnição Galbaraz O marco aqui é só para os anões, né? De boa Vamos deixar o level 3 Que aí não tem problema de ter rebelião Cadê a Repance? Ô Repance, você vai fazer alguma coisa? Ataca os caras lá, velho Parado aí, bicho Quem subiu de level? Rodrigo Coloca a reposição Leonardo Leonardo vai ficar aí de boa por enquanto, né? Os guerreiros Fimir estão se aproximando aí Vamos fazer o seguinte Vamos armar aquela bait para eles aqui Para eles se aproximarem mesmo Ahn Bom, eles podem estar aqui em Amal Talvez Tem construções Então eles devem estar em Amal Ou em Gors Mas também tem uma facção de Norsk atacando aqui Então pode ser que Ele não esteja com as duas cidades Outra coisa é até que consegui entrar aqui no Império tranquilo Tá bastante coisa devassada ali em cima Devido ao caos aparentemente E os homisferas E tudo É véi E os vampiros estão Pegando território Igual eu falei eles atacaram aqui Batendo essa rebelião eu vou descer em Gorgazan ali E tentar pegar de volta a cidade Os anões confederaram com o clã Angrond É Belegard Então não deu tempo de você pegar oito picos Antes de você ser confederado Mas foi quase Chegou perto Outro exército desses Tinha um aqui também Não é o mesmo Mas foi importante que eu não fiz aqui é para não mostrar movimento de herói inimigo Agora que eu vi aquele lado do calço mexendo Agora que eu vi aquele lado do calço mexendo Uma esfera Segundo jogo está dentro da minha província Mas não tem nada aqui Eu vou marshalar os homens Pode ser que eles deixe atacar Mid-In-Eye Mesmo sem eu estar lá Porque a guarnição não está pronta ainda Então Vamos até lá Achando. Estradas é que leva que posso construir Estradas é a military em que eu posso construir Nível 2 Tira esse negócio Aqui Ou Atira esse negócio Atira esse aqui Eu vou botar a estrada aqui T salva em especialmente Pega a manutenção reduzida Exímio agressor, superioridade de comandos e astuces são necessários no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, liderança mais 4 com atacar, gemens soldados de liderança mais 30% Ataque corpo a corpo mais 4 Talismando vigor, aqueles que portam o Talismando Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos muito excedentes por norma mortal Eu já li também Coloca imortalidade Inquisidor, coloca ataque corpo a corpo Galbaraz para de cobrar bagaço aqui Vai ter rebelião em 2 turnos Herbert, enquanto você não consegue recrutar esses caras, sobe aqui para mim Ela não alcança ali, então vem até aqui Põe aí sua guarnição Gotrek, Gjörnysak Enquanto a gente A nação chama Eles serão prejudicados Sim, por agora Parece que eu vou montar outro exército aqui Já que esse cara R$7.200 de renda Mas eu posso conseguir aqui um Mark level 5, finalmente Nova Tylus A maldição de Cavizar foi vingada Tylus renasce um farol de determinação e riqueza para todos verem Brabo Pode melhorar a estrada, vai aumentar a renda da província inteira Ah, tá, eu não vou reparar ali embaixo ainda Mas, felizmente, a ordem porque desceu bastante com a presença do Herbert aqui Então, vai dar para segurar a rebelião Os anões podiam pegar penhasco negro enquanto eu estou aqui atacando essa província aqui de Ekrond, né? Tchau 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 Tinha uma proposta? Tchau Tenho pronto para o parley Supremacia Tileana Pela união de formações de piques impenetráveis, ações de cavalarias ousadas e, é claro Para apoio econômico substancial, as guerras chilenas podem reinar supremamente. Mais uma esfera. Um pouco perto da minha província aqui. Mas por enquanto, não é uma ameaça. Para melhorar o porto aqui, que vai me dar bastante dinheiro. Uber's Rike e Muralha, com certeza. Beleza. Volta para cá agora, porque eles não vão alcançar a mida em rainha agora. E faz a estrada aqui para a gente alcançar isso depois. Todo o dinheiro gastado. Vamos na moralzinha aí que eu preciso... Para o meu exército. Pronto. Coloca ataca corpo a corpo. Aqui tem 11 e ele tem 10. Pode tocar aqui em vermelho. Minha gente tem que colocar o chifre, está com um negócio de artilharia. Pode deixar esse aí. Não sei se tem que ter ferraria. Não precisa. Então, tira esse aqui. Que qualquer coisa eu construo no monte... É, Krood, né? Não sei que não vai ficar quando a gente pegar, mas enfim. Coloca-se para a ordem pública. Ok, deixa eu fazer outro corte aqui. Campanha. Campanha tocando de novo. Está difícil hoje. Pesquisa. Agora vamos colocar... Deixa eu ver... Pesquisa aqui. Mune a psicologia para todos os senhores. E aumenta a liderança também. Parece interessante. Tá, próximo torneio é recuperar a Zandri. Queria muito que os Bretonians tivessem alguma coisa para pegar aquele feiticeiro, mas... Estão fazendo zero foda-se. E é nóis. Por que eu não tenho comércio com vocês ainda? Caraca, a gente vai ganhar tudo isso. 1.700? Nossa, não pode ser, velho. Assim, a projeção é 1.700, né? Mas por enquanto não deu conta de nada. Bom, aqui dá para colocar esse aqui agora também, que dá mais maculada, né? A gente estava tomando conta de corrupção aqui. Menos 4. Seria bom. Fazer uma guarda no turno. E vai saber se os Skavings voltam, né? Eu acho que é isso. É só passar o turno. Caraca, esse é o pacto de inagressão mais rentável da história. Com certeza. E... Olha quem vem lá de novo. Poxa, achei que você ia lutar contra todos os eleitores antes de chegar em mim, velho. E aí o Helma, de novo. O Helma, ele tem uma vontade de atacar essa cidade, cara. Toda hora ele vem para Grunburgo. E nunca dá tempo de eu colocar um muralho na cidade, infelizmente. Homens Feras, lá perto de Kisleve. Coloca aqui. Mais uma vez, estiléia será coberta de mármore e, mais importante, rico em dinheiro e pessoas. Tá, dá para chegar perto o suficiente para ele não querer atacar. Carroburgo, uma guarnição aí. Wazemund melhora. Grunburgo. Vamos tentar colocar essa muralha finalmente, agora que você tem alguém protegendo aí. Estrada já temos, então faz um negócio de renda. E pode colocar Grunburgo level 4, cara, que é meu amigo. Nunca vai ser tão atacada. Melhor esse aqui também. Luca Ferrara. Ah, você não alcança ali? Pô, achei que você alcançaria, junto, igual eles. Vamos se aproximando devagar, então. Próximo turno você alcança. Ou a gente poderia fazer emboscada. Não, se fazer emboscada vai falhar, ele vai passar reto. Eu conheço esse jogo. Pior que não aparece o painel de companheiros renomados, né? Esse aqui vai voltar? Hum. Ah, esse setinho aqui que falaram para mim que dá para ler a história. Enviado pela Inquisição para checar a excentridade de Lupio Suns Cry, em vez disso, esses vigias caíram na própria corrupção. Talvez até mesmo de um príncipe mais perverso do que o Lupio. Hum. E esse aqui? A investida e o fervor desses cavaleiros são tão ardentes que dizem que eles fazem um avorecer em terras mais sombrias. Mal sabia que a... Mal sabia a reis guarda imperial que ele seria mantido à distância por um bando de cavaleiros chilianos, durante a confusa batalha nos bosques de Il Singen, perto de Eilhard. Um engenheiro ou outro compensa o sucesso com uma louca teimosia. Dizem que ele reveste suas balas de criação especiais com uma mistura do próprio cabelo e de sua barba. Mas um louco nunca faria isso. Faria? Isso aí? Faria? Qual mais dá para ver que eu não li aqui? Deixa eu ver. Aqui não. Esse aqui. Estrigando os errantes descendentes dos antigos guarda-costas do Império de Ushuram, impulsionados por uma mistura de delírios, vingança e orgulho. Hum. Aí tem os do exército do Guthrieck. Uma congressão errante de Arimaltes, buscando a sabedoria e a injustiça da deusa Verena. Aqui. O culto de Gundra e de deus dos ladrões e chantageistas tem se expandido e saqueado as terras mais sem lei dos príncipes da fronteira. O bando de Gunslieb é uma prova de sua maior confiança. O ramo exclusivamente sombrio dos cavaleiros carmezinhos. Perdidos derrotaram os peles verdes do Monte Castelo em uma batalha sangrenta e desesperada. Ok. Realmente não sabia que dá uma poléia de história assim, então obrigado aí o Felipe que deu a dica. Não dá pra me parar nada, então... Só me resta passar o turno mais uma vez. Pode ter voltado com o Bratimbuto aí, embora não vai fazer tanta diferença, né? Quero vir atacar agora, pra pegar o Gargalo aqui. Faltam alguns turnos aí pro... Pro Arquion chegar. Tchau, Helmo. Foi um prazer. Você acha que eu vou deixar você vir aqui matar o Tularenzo, velho? Jamais. Agora os homensferos declaram guerra na facção do Khaos em Norska. Ok. Coisa inusitada. Você tem uma proposta? Mais uma esfera. Dessa vez lá perto dos anões. Tá, pode construir esse negócio aqui. Esse aqui também. Esse aqui seria interessante, né? Um conjunto de bestas selvagens e monstros de todas as terras, o Zoológico Imperial é aclamado como uma atração turística e estábulos para a Guarda Imperial. A nação chama. Eu ainda não sei se ele vai voltar, então eu vou dar um time aqui. A gente já que aquela facção dos Femir parece que... Meio que largou ali de mão onde atacar. Tá, Luca Ferrara, agora sim é hora de você recuperar a Zane aqui pra gente, velho. Vai lá. Vai ser uma batalha tensa, hein? Mas ele só tem lixo, mano. Só tem quantidade. Então eu confio total em você, mano. Vamos salvar aqui. Vai ser uma batalha de gargalo, né? Então ajuda um pouco a nossa causa. Beleza. Até os reforços chegarem aqui a gente consegue segurar ali a linha de frente. Fica aqui vocês. Não vou mandar os streaks que estão na frente, porque é perigoso. Montantes. Vocês aqui. Minha cavalaria fica aqui. Morteiros pode ficar aqui atrás. Galopeiros tenta achar um lugar bom pra colocar vocês. Os pingardeiros também acho que é bom deixar vocês aqui na lateral. Pra vocês conseguirem acertar a galera pelo ladinho. Fica aqui na frente, inquisidor. Arqueiros fica aí mesmo. Beleza. Começa. Todo mundo aqui que não for um morteiro pode se aproximar. Na verdade quem é um morteiro também, porque não tem alcance. E seria bom deixar a cavalaria aqui perto dos morteiros, na verdade, porque senão a gente não vai conseguir atacar ninguém. Quando eles invocaram os Ushabits. E eles vão invocar, né? Óbvio. Estão estando bem. Para o Warhammer. Agora. Estão estando agora. Dwarf, Warriors. Se inscreva no canal! Peguei-nos! Virem o Oryxroth! Sim, general! Para o Emperor! Vire! Para engajar! Eu não sei onde esses aqui estão indo, mas vamos pegar eles! O que você pediu? Pegue essa máquina! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí E aí E aí AY! Esses magios aqui não são complicadas. Vai dar muito dano! Sim, senhor! Não adianta! Pão Homem & Humbug! Eu vou deixar também uma cavalaria ali. Porque pode ser que eles invoquem o meu canhão e esta solto ali. Tem que acertar aqui esse cara da luz aqui Se eles ficarem aqui, acho que eles conseguem acertar do outro lado, ali onde eles estão Tá, já invocaram os chabits, então a cavalaria pode vir aqui agora Mas alcançam, alcançam os chabits ali, olha Caralhinho, só stunts, olha já morto-vivo, velho Caralhinho, só stunts, olha já morto-vivo, velho Caralhinho, só stunts, olha já morto-vivo Mata os chabits novamente pra gente poder avançar, velho Pessoal, olha essa parte aqui, caralhinho Nossa, velho, muito gente, velho E aí E aí E aí E aí Que negócio Tem o quê Que Tem algum herói deles aqui já brigando? Não, então vou fazer isso aqui. Espada do Atormentador. Todos perdem ataque corpo a corpo. Eu adoro enfrentar hordas de mortos vivos. Quando eu já tenho aqui 5 mil, já foi bastante. Deixa eu ir lá do outro lado que vocês conseguem. Todos perdem. Pode tirar um segredo para o novo que está chegando ali. Está com mais vida. A cavalaria volta, já apanharam bastante. Estão movendo agora! O Inquisidor e o Lucca aqui porque tem dois heróis dele ali brigando. Estão prontos para a guerra? E lá vem mais gente. O Sigmar comenta! Ataca o arco! Agora! Para o Helden Hammer! Não pode acertar aqui atrás. Você está matando mais a gente do que eles agora. Vem para cá um dos anões. O Canhão também pode mirar lá atrás. Besteiro mirando os arqueiros aqui atrás. Kingardeiros também. Estão esperando por nós! Aqui para o Império! O Canhão! Vem para oizado! Neste ensino! Vamos tirar eles... Fire! Teste para cá um jogo de Barbadeiros O que é? 5 caixas de avião O que é? O que é? Esse galera aqui não esta derretendo nunca Atenção! Não! Vamos lá perto Vou pegar até os arqueiros e vamos brigar Cavalaria pode pegar os arqueiros lá na frente Mata meu herói deles Olha essa linha De frente meu parceiro Olha isso Fala se não foi A batalha Beleza as mortes dos morteiros Claramente indicam que Eles foram essenciados nessa batalha 800 mortes para cada um A gente faltaria aqui com 200 Eu adoro enfrentar essas hordas de mortos vivos Ratos, zumbis É maravilhoso Vamos ocupar Corneta da infantaria Ela traz de volta os homens a ação E unifica eles na derrota É um bom que te ajuda Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo É meio estranho esse item Ahn Vou colocar armadura para o exército Seria ótimo hein Vamos colocar Ao invés de colocar esse nobre aqui A gente põe essa bandeira aí Eu tenho duas dessas já Vou colocar aqui Agora o gargazã repara aqui Tira isso aqui na verdade Coloquei a guarnição Não dá ainda 1600 Então pode reparar aqui mesmo Agora só falta pegar a ilha do feiticeiro lá Palazzo do magro até Cabretonha Com um helicóptero tributário aqui Tem alguém fazendo um circo aqui na cidade que eu quero pegar, deve ser rebelião Tá, os elfos fazendo um circo aqui, o Orion Pô, Orion, era pra ser minha essa cidade aí, vê se meter aqui Ué Deixa eu contar, hein, Orion Se ele pegar eu vou ter que comprar dele, porque eu não vou ficar com duas cidades soltas sem a cidade principal Esse mod justamente foi feito pra isso, esse de comprar a cidade Caralho, esses anões são muito convicentes, velho, socorro, não quero, 3 mil Olha aí, os vampiros também Eles só estão em guerra comigo das facções da ordem aqui, eu vou te contar isso com os eleitores, viu, mano Conseguiram convencer todo mundo a entrar em paz Só que o contrato fala mais alto Ahn, coloca... Coloca... Eu vou te dar um pouco mais pra cá Porque daqui a pouco a gente vai precisar Adoradores do caos e mutantes são uma neta para tudo que é sagrado Cortá-los em pedaços é o primeiro passo para purificação A gente ganha um bônus aí pra lutar contra Norska e Guerreiros do Caos Coloca aqui uma guarnição Gorgazã... Não dá pra construir nada ainda E aí, os elves pegaram a cidade? Não Então dá licença aí, Orion, se você não ia pegar, velho Coloca o Sigma Eu vou tentar avançar de volta para os vampiros agora Vou poder esperar para o Grunburco chegar a muralha dele aqui para ficar mais tranquilo também, né Deixa eu ver onde eles tem cidade mais perto O Jorst do Helma deve estar marchando em algum lugar aqui Aproque-se e faça sua operação. Aproque-se e faça sua operação. O Imperador pediu. Quem chama? Ele também tem guerra com a Repance, então se ele quiser passar ele vai ter que brigar com ela. Dá para melhorar a estrada aqui para a gente ganhar mais dinheiro. O que mais? Vou ter que esperar ele fazer o... Para o cara fazer o circo, então não tem muito o que fazer. Aqui nessa província, tem alguma cidade que não está devastada? Todas estão. Estão devastadas porque tem alguém nelas? Talvez uma esfera? A corrupção aqui está bem alta, porque a maculada é 52%. Deixa eu ver aqui, vou para Flamesburgo. Aqui não tem ninguém. Aqui tem, Skaven, com certeza. Para ter o herói do lado da cidade assim... Beleza, vamos pegar ali. Talvez consiga montar outro exército daqui a pouco. Talvez não aqui, mas... Em algum lugar é... É, mais perto na verdade eu te leio. Aqui eu não estou montando para recrutamento, eu estou montando para ganhar dinheiro. Hum... Então passamos o turno. O vídeo já deu... Tempo bom aí. Só passar esse turno que a gente já encerra. Se não tiver nenhuma batalha mirabolante nos aguardando, né? Já voltou mais um exército de mortos-vivos ali. Agora indo para o Altdorf. E aí... O que é a torre de vigia do medieval? O medieval é que é o medieval. Tem um mod que faz elas aqui, mas eu tirei ele. Eu estou prontado para interagir. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu espero que eles vão ficar avançando. Bom... Já estou com muralha em tudo aqui pelo menos. Ainda assim não é uma guarnição excelente, mas... Já dá para segurar um exército. Mas eu tenho certeza que eles vão querer passar reto para pegar essas cidades aqui de cima. Que é as que está vulneráveis no momento. Eu tenho que esperar conseguir uma muralha ali em cima antes de ir para cima dos mortos-vivos de novo. Mas, como eu falei, a gente já fez aí uma hora de episódio, né? Então é isso aí, essa parte por aqui, gente, na próxima parte continuamos nossa tenta com os vampiros aqui E com o Cetaca lá embaixo e quem sabe mais algum rei da tumba lá Que tem um monte ainda pra matar Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da Campanha da Tileia Até a próxima, falou!